Caraca, velho, desculpa, ainda tô tendo um pouco de efeito colateral do último jogo que a gente jogou aqui no canal, tá ligado? Mas enfim, bora pro vídeo! Meus queridos e minhas queridas, eu não tô de brincadeira, velho, hoje eu estou preparadíssimo pra gente fazer essa bagaça, tanto que eu não tô nem com facão, velho, hoje eu tô, ó, como é que Blade, cara, Blade pra arregaçar o rabo de alguém, tá ligado? Se o jogo for ruim, velho, na moral, cara, três de uma vez não dá, cara, não dá, um tem que ser bom, tá ligado? Então eu peguei um aqui com base em referências, ok, eu vi que aí no geral este jogo não tem 10 segundos de duração, não tem um monte de pontas zelândias, tá ligado? E o jogo é bem direto ao ponto, tá ligado? O nome desse jogo é Dora is Dead, quem já assistiu Dora Aventureira aí? Vai ter inclusive um novo filme que vai lançar aí, live action, tá ligado? A gente vai jogar, então, o jogo de terror da Dora Aventureira, porque, sinceramente, foi uma coisa que eu acho que eu nunca vi, tipo, eu conheci esse jogo já, mas não tem muitas coisas, tipo, não é um Sonic.exe que tem um milhão e meio de jogos diferentes dele. Da Dora Aventureira, cara, e olha que tem potencial pra ter coisa de terror, tudo que é infantil tem potencial pra ter coisa de terror. Vamos ver se isso aqui é bom, cara, Dora Aventureira, Dora Não Está Morta, ou Dora is Dead. Pera aí, eu acho que eu falei o nome do jogo errado, porque aqui na minha pasta tá Dora is Dead, só que dentro do jogo é Dora is Not Dead. Dora não está morta, enfim, dane-se, vamos descobrir agora, tá ligado? Eu vou abrir o jogo aqui e eu vou tirar isso aqui, que eu tô ficando sem ar também, vai ser um chapéuzinho. Vambora! Ok! Começamos aqui, então, velho. Nossa, olha essa desgraça dessa música, cara. Dora is... Ah, é a música da Dora invertida, entendeu? Dora is Dead, só que na verdade tem um notch ali em cima apagado, então eu estava certo, mas estava errado, tá ligado? Dora is Not Dead. Eu vou no lowest aqui porque parece que fica mais claro, vocês perceberam? Quando eu vou no lowest aqui, fica mais claro, então eu vou querer ver porque eu acho que esse jogo se trata do escuro, né, velho? Vambora! Dora is Not Dead. Vamos ver o que a gente tem pra... Meu Deus, cara. Acho uma maneira de sair, velho. Quem que a gente é, mano? Uma mãozinha bizarra. Ok. Ah, sabia que isso aqui lembra? Parece aquele jogo do Coragem que a gente jogou em live há muito tempo atrás, cara. Coragem é um covarde que é nessa pegada aqui. Devem ser dos mesmos criadores, cara. E é porque o bagulho vai ser foda, velho. Aquele jogo lá é embaçado, cara. Ok, acho uma maneira de sair. Beleza, achei. Ok. Nossa, cheio de sangue. Isso aqui não parece sangue, velho. Isso aqui parece vidro vermelho que quebraram e deixaram ao longo do caminho, velho. A gente é o Botas, velho? Porque a gente tá com uma mão roxa, velho. Sei lá. O portão. Parece que é a minha saída. Ok. Falta a chave, né? Ou você pula essa merda, velho. Você é um macaco. Escala essa bosta e pula pra fora, desgraça. Mano, que ódio. Tem um monte de caixa aleatória aqui, mas, tipo... Tá. Foda-se. Essa música não... Ah! Que que é isso? Que que é isso? Cristo alá. Que que é isso? É uma aranha, velho? É a Dora, cara. Que porra é essa, viado? Nossa, que merda é essa aqui? Era o bagulho feio da desgraça. Ou não? Era a Dora? Não, não. Era a sua irmã, velho. Ah! Ela tá aqui. Carai, carai. Nossa, olha que coisa feia, viado. Coisa feia da porra, velho. Mano, não sei por que inimigo que rasteja pra cima de você, velho. Dá um cagaço maior. Encontre um martelo para remover os pregos. Tá bom. Beleza. Olha isso, cara. E ela tá falando alguma coisa. Ela, isso, sei lá que merda é essa, velho. Então, bora. Dá pra gente dibrar bem. Ixi, carai. Que fodeu, velho. Pera aí. Opa, tem uma... Que que é isso? Tem algum botão... Ai! Santo Cristo! Puta, pegou... Ah! Ah, não, gente. Não botas, não. A gente é o Raposo, velho. Suas pernas são minhas. Nossa, ela arrancou as pernas do Raposo e colocou nela, viado. Caralho, que coisa bizarra. Que coisa bizarra, velho. Adorei isso aqui, mano. Então, a gente é o Raposo, velho. Esse jogo foi extremamente perturbador. Adorei. Já tá melhor do que qualquer outro jogo que a gente jogou aí, recentemente. Vamos fazer um dibre melhor aqui. Agora eu sei que ela vai vir pra cá. Isso não vai me surpreender, tá ligado? Ok. Deixa ela sair por lá. Porque o bagulho não me pegou de surpresa real, velho. Deixa ela vir pra cá. Vem, caralho. Vem, vagaranha. Vem, ela. Mano, aquela Dora. Tava pendurada na parede, viado. Foi, foi... Embaçado, cara. Eu me caguei um pouquinho aqui, velho. Depois desse vídeo eu vou ter que pegar o papel higiênico lá e deixar uma reserva extra aqui. Ela não tá vindo, cara. Dora não vem, Dora não vem. Vai, filho. Ai, caralho, ela tá aqui. Ah, então eu acho que ele não... Eu acho que não era pra ela sair antes, não. Eu acho que foi bug mesmo, hein, cara. Vamos vazar, velho. Parece que parece uma parede falsa isso aqui. Eu acho que é problema de textura, velho. Olha essa textura, tá confundida, velho. Tá, a chave tá aqui dentro. A gente precisa do martelo. Aí pra gente pegar o martelo a gente precisa de outra coisa. Pra pegar outra coisa, precisa de outra coisa. Quer apostar? Ai, vagabundo. Opa, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Eu vou arrancar suas peles e devorar você como selvagem. Ai, me devora, Dora. Me devora, delícia. Me devora, bem selvagem. Venha. Venha. My queen. My queen. Pera aí. Onde que eu tô, velho? Já vim perdendo essa porra. Espero que ela não saiba do transporte. Nossa, olha essa parede, velho. Dá um bug mental cerebral louco, velho. Tem que achar esse martelo primeiro. Eu acho que é um lugar fixo, cara. Ah, fodeu, fodeu. Vai me pegar. Opa, tem uma setinha. Ah, é as setinhas que eu segui no começo, caceta. Calma aí que o bagulho tá embaçado. Tá tesão total aqui, velho. Ai! Que merda é essa, caralho? É o manequim, velho? Porra, é essa, velho? Nossa, o manequim até em jogo... O que que é isso, velho? Aqui é Dora, beleza. Isso aqui é um martelo? Não sei, cara. Não dá pra pegar, velho. Ah, eu não tinha vindo pra cá, ó. O que que ela tá falando, velho? Essa seta manda ir pra lá, então eu tenho que ir pro caminho contrário, imagino, né? Ah, ali é saída de novo, cara. Não tem o que fazer aqui fora. Ou não? Ah, não. Isso aqui é outra sessão, velho. Ainda não. Ainda não o quê, desgraça? Onde que eu tô falando nisso, velho? Ah, ela tá ali, ó. Vou dar um gibre nela. Vou dar um gibre pra atrasar mais ela, senão ela vai ficar muito perto de mim e aí fodeu, tá ligado? Mas isso aqui é a mesma mecânica do jogo do coragem, tá ligado? A diferença é que lá é o... É outra coisa que vem atrás da gente. É a Muriel, né? Muriel! Esse martelo tá num canto aqui que eu não sei onde é, velho. Ela não me fala que tá aqui, velho. Sai! Beleza. Progresso, progresso, progresso. Eu sei qual, mas progresso. A gente não morreu, então é progresso. Ah, obrigado! Obrigado, jogo! Muito obrigado! Jogo desgraçado. Nossa, consegui dibrar, não sei como. Não sei como eu dibrei essa desgraça aí. Ah, caralho, ela tá... Nossa, ela tá cochichando no meu ouvido, velho. Eu perdi a Dora também, viado. Eu perdi a Dora, cacete. Opa, opa! Chama, chama, chama. Isso vai ser útil. É, vai ser útil. Enfia na cabeça dessa desgraça. Ah! Nossa, não rasteja... Ah, meu Deus! Olha lá na parede, na parede, na parede. Pera aí que agora a gente consegue. Vambora. Só ruxa, só ruxa, caralho. Só ruxa. Só ruxa, velho. Vai, vai, vai. Vai, caralho. Ué! Os terremios eram de planks. Como? Como? Como que eu uso essa porra aqui, velho? Pera aí, deixa ela vir pra cá. Beleza, agora eu vou. Já esqueci onde tá o bagulho. Se eu morrer, eu não sei mais onde tá essa merda. Será que é barra de espaço? Porque o jogo não me deu instrução nenhuma, tá ligado? Tô usando, tô usando. Não vai, não vai, não vai. Não vai, cara. Bom, aparentemente é o botão E que abre essa desgraça, tá ligado? Eu tive que parar pra olhar aqui porque eu não vou arriscar perder essa bosta aqui, ó. Botão E. Isso. Boa, boa. Tá? Bom, isso foi fácil. Agora é hora de sair daqui. Beleza, beleza. GG. Só cair fora, velho. Só cair fora dessa bosta, velho. A gente não vai cair fora tão fácil assim. Eu conheço esses jogos malditos aqui. Vai dar bosta, né, velho? Olha que vai dar bosta. A chave não cabe. Ui, cacete. Tão rindo de mim. Deveia saber que a Dora tava mexendo comigo. E aí, caralho? Ah, é? Tinha aquela parte lá que falava, ah, agora não. Puta que pariu. Cadê essa vagabunda, velho? Tinha um pedaço lá. Você lembra aquele pedaço que a gente passou que falava, agora não? Então. Eu acho que é lá. É lá. Ali do outro lado. Ali do outro lado. Beleza. Agora pra achar aquilo lá, meu querido? Fudeu. Eu acho que é pra cá, velho. Já escapamos dela, ok. Nossa, eu vi ela lá atrás, velho. Beleza. Tá muito atrás da gente. Tamo safe em saúde aqui. Dá até pra cantar aquela música. Realmente, eu me fudi, né? Porque eu não decorei o mapa e eu perdi a saída. Mas a gente acha de novo. Eu acho que tá numa dessas salonas aqui que a gente passa. Deixa eu ver se eu encontro. Dá pra ver daqui, se eu não me engano. Ah, acho que é ali. Ali, ali. A chama, a chama. Beleza. Beleza. A saída tá lá. Ok. Não era a saída? Eu achei que era a saída, cacete. Que desgraça. Aqui, achei, achei. Beleza. Achei. Me deixa em paz, Dora. Eu só quero roubar a sua... Pega uma chave. Agora pega uma chave de verdade, velho. Tem que ser essa. Tem que ser essa, galera. Pega essa vaca agora. Se eu for pra lá, fodeu, cara. Ah, é. Dá pra dar o dibre nela aqui. Beleza. Eu vou esperar ela vir. Pra dibrar a filha da puta. Dá pra dibrar ela legal aqui, velho. Deixa ela vir. Deixa ela vir. Deixa ela vir. Deixa ela vir. Que aí a gente vai safe, mano. A gente vai safe pra caralho, velho. Essa zumbi otária, velho. Tá louca, mano? Não meteu louco comigo não, otária. Eu meto louco mais que você, velho. Beleza. Agora ela vai ficar aí pra fora. A gente vai poder ir safe e pensar. Caralho. Caralho. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Filha de uma puta sem dente. Nossa senhora, velho. Tô fazendo mais aqui, velho. Foda-se essa vida. Que lixo. Nossa senhora. Nossa, 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 velho. Susto da desgraça, leia. Mano, eu acho que eu fiquei sem voz agora. É sério. Não tô zoando. Eu fiquei sem voz, mano. Caralho, velho. Caralho, mano. Caralho, velho. Parabéns. Parabéns, jogo. Você conseguiu me foder mais que eu já tô fudido, velho. Filha dessa porra. Desse portão. Ali. Ali. Não vem mais ninguém. Por favor, não vem mais ninguém, velho. Não vem mais ninguém aqui, não, velho. Pelo amor de Deus, cara. Não vem mais ninguém, velho. Ah! Ah! Zeramo. Zeramo! Zeramo. Caralho, rapaz. Esse final, velho. Esse final, mano, pegou pra foder sem dó, viado. Esse mano que... Na moral, adorei. Adorei. Tava precisando de um jogo mais criativo, um jogo legal, um jogo bacana, um jogo que tivesse susto de verdade. E esse jogo entregou, cara. Tá de parabéns. Nossa, velho. Eu joguei tanto jogo bosta, um pouquinho mais acima, tá ligado? Eu já tô feliz da vida, velho. Na moral. Adorei esse jogo. Muito legal, cara. Eu imagino que os itens estejam em lugares fixos, tá ligado? Então eu acho que se você zerar uma vez, você pode tentar várias vezes, indo nos mesmos lugares que dá bom, tá ligado? É só você não morrer do coração igual eu morri, tá ligado? Ainda bem que eu não vi nada desse jogo. Ainda bem, cara. Ainda bem, velho. Ai, meu Deus do céu. Aparentemente, a Dora Aventureira não tá morta mesmo, velho. Ela tá pronta pra foder com o seu cérebro, tá ligado? E o seu coração também, velho. O Coragem não era tão pesado como esse, velho. Esse aqui é muito mais pesado, cara. Adorei, velho. Adorei. Adorei. Enfim, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, desse jogo, não se inserçam de deixar o like aí embaixo, por favor, porque eu acho que eu vou ficar sem voz depois desse último berro. Eu já tô gripado, tá ligado? Ainda dá uns berros desse, velho. Fudeu com o cu da rabiola. Enfim. Comentem aí o que vocês acharam e a gente se vê no próximo vídeo, galera. Falou, até mais e... Tchau. Falou. É nóis. Tchau. Fodos. Fodos.